Olá pessoal, vamos ver um pouco melhor sobre a estrutura da placenta. Lembro a vocês que a placenta é o único órgão dividido por dois seres vivos, a mãe e o bebê em gestação. Bem, se nós formos olhar, a placenta vai ser formada, e lembrando para vocês que aqui é o modelo que representa a estrutura de um útero que tem no seu interior um feto com 11 semanas de gestação. Então se nós olharmos aqui na parte basal, no polo de implantação, nós vamos ver que a placenta é formada pela decídua, uma modificação do endométrio gravídico, decídua basal, e por velocidades coriônicas, que nessa região estão bem aparentes, formando o que a gente chama córeo viloso ou córeo frondoso. Então a placenta é formada por esses dois componentes, como vocês podem ver. Se nós formos olhar uma estrutura mais tridimensional da placenta, nós vamos ver que a placenta tem uma forma de meia-lua, e que é subdividida em áreas denominadas cotiledones, aqui indicados por essas bolas aqui, como vocês podem ver que eu estou circulando aqui uma e circulando outra. Bem, a placenta tem duas faces, a face fetal, que é essa aqui, aqui temos a presença do cordão umbilical, e o feto estaria aqui, onde está a minha mão, e a face materna, onde estão os cotiledones que eu acabei de escrever para vocês. Vocês podem ver que a parte fetal é revestida pelo epitélio amniótico, assim como o cordão umbilical. E existem uma série de vasos sanguíneos que vão se propagar no interior da face fetal dessa placenta, indo em direção à região dos cotiledones. Bem, se nós pegarmos uma pequena região dessas, estão vendo essas bolinhas aqui, indicadas em verde? Se nós pegarmos algumas poucas bolinhas dessas e fizermos uma ampliação, nós vamos ter uma coisa assim, conforme vocês podem ver. Então, aqui nós temos uma série de cavidades que a gente chama de seios intervilosos. Nessas cavidades chegam as vilosidades coriônicas, com capilares sanguíneos no seu interior. Separando uma cavidade da outra, nós temos essas estruturas aqui, que são chamadas septos intervilosos. Bem, o sangue materno enche os seios intervilosos, ocorrendo então a troca entre a mãe e o bebê, através de difusão e osmose. Abaixo aqui, nós temos em rosa, a região denominada decido abasal. E essa seria então a parte materna da placenta. Enquanto a parte fetal vai estar representada por essas vilosidades coriônicas, aqui com vasos sanguíneos, como vocês podem ver. Então, os nutrientes são trocados aqui a nível dos seios intervilosos, caminham pelos vasos sanguíneos em direção à circulação fetal. Do mesmo jeito, as excretas vão fazer um caminho oposto, chegando aqui nos seios intervilosos e caindo na circulação materna. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de contar para vocês por enquanto. Muito obrigado, até a próxima.